Música Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. O Avereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421 2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. O domingo do segundo turno das eleições para escolher o presidente do Brasil foi bastante tranquilo em Patos. Os eleitores não demoraram na hora de votar, como no primeiro turno. E de acordo com a juíza eleitoral, Vanessa Moura, nenhuma urna eletrônica precisou ser substituída na capital do sertão. Nós fazemos um balanço positivo, nós tivemos um segundo turno muito tranquilo. A votação iniciou-se pontualmente às 8 horas, encerrou às 17 na cidade de Patos. Nós não tivemos incidentes com filas, a votação foi muito célere. E isso nós atribuímos aos ajustes que fizemos em razão de terem sido verificadas muitas filas no primeiro turno. Também atribuímos a quantidade de candidatos, já que no primeiro turno nós tivemos seis candidatos. Não cargos, né? Nós tivemos seis cargos em questão e inúmeros candidatos. Então, isso confundiu o eleitor, isso logicamente demora mais. Mas no segundo turno nós tivemos uma eleição muito tranquila. Nós não tivemos substituição de urna na cidade de Patos. E também nós tivemos verificando em cada local de votação a presença sempre dos servidores da justiça eleitoral, o treinamento dos mesários, recomendações e contatos constantes com a equipe de apoio que foi designado para cada local de votação com o cartório eleitoral. Ainda segundo a juíza, a abstenção foi maior do que no dia 7 de outubro, tanto que em alguns locais de votação teve fila para justificar o voto. Foi verificado realmente uma abstenção maior em relação ao primeiro turno. A quantidade de pessoas justificando foi muito maior, foi superior à do primeiro turno. E isso também foi atribuído ao fator de que o empenho do eleitor, a quantidade de candidatos e de cargos que eram disponibilizados no primeiro turno, no segundo turno não havia aquela empolgação do eleitor com seus candidatos próximos, parentes, familiares. E o acirramento local, que é natural quando há candidatos a deputado estadual, deputado federal. Então a quantidade justificativa realmente foi verificada, tanto que em alguns locais de votação não foi verificado fila para votar, e sim para justificar. No Fórum Eleitoral de Patos, o trabalho de transmissão do resultado das 283 urnas de votação foi intenso. Enquanto isso, ao lado desta churrascaria na Rua do Prado, no centro da cidade, eleitores e aliados de Jair Bolsonaro e do PSL acompanhavam a apuração dos votos. Uns vestidos com camisas com a foto de Jair Bolsonaro, outros de amarelo e com a bandeira do Brasil. Durante a apuração, muitos já comemoravam. Eu vim de graça! Convido a todo mundo, pessoal, que a nossa primeira luta foi vestida. Bolsonaro, presidente do Brasil. Com certeza, a primeira parcela deu 57% para o Bolsonaro e já é praticamente irreversível. Bolsonaro, Bolsonaro! Nós não come capim, nós vota em candidato, ficha limpa! Muda Brasil, mas muda de verdade. Muda porque a gente confia. Voltamos em Bolsonaro, sim! Quando o resultado saiu, os eleitores vibraram a vitória de Jair Messias Bolsonaro, o novo presidente do Brasil, eleito com mais de 55% dos votos. Em Patos, o presidente eleito teve mais votos no segundo turno do que no primeiro. No dia 7 de outubro, foram 15.823 votos. Já no domingo, dia 28 de outubro, foram 18.444 votos. O candidato do PT, Fernando Haddad, mesmo derrotado na campanha, teve mais de 30 mil votos em Patos no segundo turno. Uma multidão festejou. Uma grande carreata organizada pelo grupo Direita Patos percorreu o centro e encheu as ruas. De carro, de moto e a pé. Os eleitores foram até o terreiro do forró e, novamente, lotaram o espaço. Essa campanha foi muito sofrida, gente. A gente vive de dinheiro de doações. A gente não recebe fundo partidário, né? Isso aqui é o cidadão tirando dinheiro do bolso para fazer a campanha, tá? Um grupo forte da Direita Patos aqui de Patos. Feita pelo povo, para o povo, com espírito de mudança, de um Brasil melhor. A comemoração foi encerrada com a execução do Hino Nacional. A comemoração foi encerrada com a execução do Hino Nacional. Oferecimento Moinho Patuense. Tradição e qualidade. O Avenidor Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421 2048. Produtos do Moinho Patuense. Do jeito que a gente gosta.